Música 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 Mas hoje nós estamos aqui para mostrar que nós somos capazes Música Chega chegando para o cara passar Uma quebra, mas todo mundo tem que ir na veia Música Seja muito bem-vindo no canal Kiko Marso Fute Hoje a gente está aqui no campo do Kuwait Para fazer a semifinal do primeiro torneio Esporte aí, organizado pela rapaziada Do Esporte, e hoje vai ser um grande jogo De um lado vai estar o time do Esporte B Time da casa aqui, contra o time Do Real Mandir, e eu do canal Kiko Marso Fute Estou aqui para fazer este jogo de semifinal Dia bonito hoje, céu azul, muito sol O campo está em perfeitas condições Torcida veio ajudar ali, apoiar o time E eu estou aqui para fazer este jogo Quem será que vai balançar a rede hoje aqui Classificar para a grande final A gente vai acompanhar tudo agora, certo? Mas é uma família só, hoje é só ganhar Só põe em prática o que vocês sabem fazer Já era O jogo é hoje, até amanhã Perdeu já era, tem desculpa, podia ter feito isso Rapaziada, quero agradecer a cada um Que acreditou aí, quando eu voltei o B Certo? Muitos aí mano Chamei, não quis correr com nós Mas hoje nós estamos aqui para mostrar que nós é capaz Certo? E é todo mundo mano, é uma pegada Paz, aqui é uma família, caralho Quem acredita no projeto, Paz Quem acredita aqui na pôr do projeto? Bora Paz Vocês mano, eu posso falar que está representando 100% da quebrada aqui, Paz Porque é 50 esportes e 50 cofesportes Mas de momento que vocês entraram dentro de campo Ali na camisa do esporte, vocês aí ninguém trouxe tudo aqui da quebrada, Paz Ei ó, deixa eu falar, nós já entramos aqui desacreditados Que era só um B Ah, vai ser um catadinho ali ó De onde a gente chegou, não estamos na semifinal Agora é representar essa camisa aí, cara Um por todos! 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 Mano, chega chegando, o cara passar mano, quebra Paz, faz a pauta dentro da área esse povo para fazer pauta Mas faz, não tira o pé não O cara não vai tirar o pé lá não mano O cara é tudo maldoso da pauta, o que joga na zaga lá mano O cara não vai dar uma coisa para os atacantes não Estou aqui para ajudar também, se for preciso para me bater, se for preciso Para me fazer, como eu vou fazer Se for para tirar a bola em cima da linha que eu vou tirar Mas mano, todo mundo tem que ir na veia Bom, estamos aqui com o Fabinho, técnico do esporte Um grande jogo de semifinal Time de casa também, o esporte B Como o time vem para esse grande duelo contra a equipe do Real Mandir? O time vem focado Extremo bem Espero que possamos sair vencedor E entrar Com o mesmo intuito que nós entramos no jogo passado O time vem preparado Para enfrentar o esporte B É um torneio bom para os dois times Reforçamos o time agora Na semifinal Eu quero que você cuida do seu time E você cuida do seu Você fala comigo e você fala comigo Se você ouviu o apito, parou Se não ouviu o apito, segue o lance Bom, é isso aí Vai começar agora o primeiro tempo da semifinal Do primeiro torneio esporte De um lado já está a equipe aí do esporte B Organizadores aqui do campeonato Do outro já está o time do Real Mandir E para você que está assistindo mais uma vez Peço para deixar aquele like E se inscrever no canal E vamos lá que vai começar agora O jogo de semifinal E vamos lá O jogo de semifinal É muito bom E vamos lá É muito bom É muito bom E vamos lá 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 Obrigado. Obrigado. Ô, louco! Nossa! Sempre ele, sempre ele! Que difícil! Sempre com vontade de passar. Vai embora, vai embora, vai embora! O que é que a gente vai dar? A CIDADE NO BRASIL 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 É, rapaziada, final de primeiro tempo aqui, por enquanto, o jogo está 0x0, não saiu gol, e agora a gente vai ver o que as duas equipes vão fazer aí para voltar para o segundo tempo. Para você que está assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o like, e vamos lá ver o que as duas equipes vão fazer agora. No final de primeiro tempo, 0x0, o que o time tem que fazer agora para voltar para o segundo e buscar o resultado? Tem que acertar o meio, acertar mais uns passos, porque está vindo muito bola estourada na frente. Colocar a bola no chão e acertar mais o meio, porque os meios estão jogando muito abertos. Colocar a bola no chão e achar a base de profundidade para ter a finalização. Tem a cabeça fria agora no momento, segundo tempo para ir para cima agora, é tudo ou nada. Vamos segurar lá atrás, se a gente tiver para entrar lá na frente, vamos matar. No começo os caras estavam muito abrindo, mas depois a bola começou a jogar, aí deu certo. Mas na hora que o Matheus dominou a bola, já tem que chegar outro rastro. Já se inscreveu no canal ou deixou aquele like? Se você esqueceu ou ainda não deixou o like, então já deixa aí para estar fortalecendo a gente aí. Vamos voltar agora para o segundo tempo. A equipe ali do Real Mandir já conversou, a equipe do Sport B também. E é isso, vamos voltando aqui por enquanto. O jogo está 0x0. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, caralho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai... Vai, vai! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! 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 Estamos aqui com o autor de segundo gol e que golaça. A gente estava dali e conseguiu pegar no ângulo bom. O que você tem a falar desse jogo e do seu gol também? Cara, gratificante, mano. Saí de uma derrota uma hora atrás. Poder vir aqui com a cabeça a milhão, mas graças a Deus deu tudo certo. Acertei um belo chute ali. Final de jogo aqui, 2x0 para o time do Esporte B. Os donos da casa ganharam e agora está no final do primeiro torneio esporte aqui no campo do quarto. Para você que assistiu, muito obrigado. Já deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal aqui com o Marcio Clute. Fui!